A CIDADE NO BRASIL Porra, quer dizer, eu esqueci-me do meu próprio aniversário, se ela não me lembrasse Devias só pedir desculpa Acabei de dizer Ok, o que se passa? Nada, porquê? Consigo perceber quanto está estranha Ah, ando a pensar numas coisas Diz-me se quiseres falar sobre isso Ok Obrigado 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 Trismalhados Quantos? São uns poucos Quero experimentar? Certeza? Estou a sentir-me generoso Vês aquele sinal? O vermelho Tenta acertar-lhe É uma boa forma de os tirares no esconderijo Aponta mais para cima Dás espaço à bala para cair Estou a ver Estou a ver Aponta para aquele caminho Acerta naquele sinal Se te sentires ambiciosa Se te sentires ambiciosa Tenta acertar no meio daquele ló Merda Tens de compensar a queda da bala Tens de compensar a queda da bala Não tenhas pressa Aí tens O som atrai-o Bem Estamos de patrulha Vamos acabar com eles Tens de compensar a queda da bala Isso mesmo Estou a ver mais Sem pressas Vais conseguir Pois bem Gosto disto Restam dois Ah, vá lá Vá lá Já não há mais Costuma haver mais por aqui Se quiseres continuar Ok De onde é que eles vêm? As hordas gostam de atravessar esta zona no inverno Deixam sempre alguns trasmalhados para trás Fazem os mesmos caminhos Fazem os mesmos caminhos todos os anos Como se fosse uma migração ou assim Por que motivo? Bem Bem... Quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura Porra Eu sei lá Vê na cabana Parece que estão a descer o monte Por quê? Há um animal morto Para cima ao pé da carrinha Estão a comer aquele veado ali Devem ter fome Devem ter fome Devem ter fome Devem ter fome Que talento Que talento Gosto do cheiro do outono O cheiro das folhas secas E que tal? Incrível. Ainda vejo dois. Eu demorei algum tempo a apanhar o jeito. Estás a apanhar o jeito. Sim. Estou impressionado. Parece livre. Deve haver mais por aqui. Aquilo ao pé do teleférico? Olha lá ao longe. Debaixo daquelas cabines. Ao pé daquela torre. Estás a ver? A física é incrível, não é? Muito bem. Falta uma mão cheia. Vou ter de contar ao Joel. Resto... Espero que o Joel esteja a mexer o guisado. Ele deve ter deixado de queimar no fundo. É ótimo a matar coisas, mas não a cozinhar. Ele costumava fazer isso com... Aveia. Sopa. Ovos. É um péssimo cozinheiro. Não estou a ver mais. Pois, nem eu. Certo. Vamos voltar e ver se o Joel já voltou. Ok. Dá-me a cá. Obrigada por isto. Era mesmo que eu precisava. Claro. Primeira senhora. É suposto eu não dizer nada. Mas o Joel está preocupado. Não... Não tem motivos para se preocupar. Bah, eu sei que não. Mas se não falares com ele, ele vai pensar que se passa alguma coisa. Eu falo com ele? Não pode ser só olá... e adeus. Ok. Vou tentar. Calma, amigo. Eram vocês que estavam os tiros, certo? Ah, eram só os nómadas. A Ellie pôde experimentar a minha mira. Então, gostaste? Sim, parece-me bem. Já vi que... ainda não chegaste a mudar as cordas. Não sabia que era suposto? Sim, tu... Nós arranjamos-te umas novas. Sim. Há aquela loja de música lá em baixo. Aposto que têm coisas de guitarra. Quer dizer, também já estava na hora de ir investigar essa zona. Eu posso ficar de regia? O que é que dizes, Minda? Claro. E esta é a nossa deixa. De certeza que não queres vir? Vai lá. Ele está à espera. Este posto ficou fascinante de repente. Estou só a... Certificar-me de que tenho tudo. Ah... Isso não cheira nada mal. Por que é que vocês voluntariam sempre para esta patrulha? Tenho o sofá mais confortável de todos os postos. Sente-me à fogueira. Estica as pernas. Mágicos. Mágicos. Talvez não precises de cordas. A mim, soa-me bastante bem. Ufa, é lindo. Ok. Vamos. Muito bem. Segue, miúda. Então, tu e o Tommy encontraram alguma coisa na patrulha? Só os poucos que vimos no monte. E tu? Ah, sabes. Havia dois corredores numa casa. O Jesse diz-me que estás a trabalhar bem nas patrulhas de grupo. Ele até te recomendou parar as patrulhas a pares. Eu acho que ainda és um bocado nova para isso. Dispar melhor do que quase todos eles. E tenho mais experiência do que a maioria dos novos recrutas que... Olha, se achas que estás pronta, eu confio em ti. Ok. Obrigada. Mas faz-me um favor e começa pelas rotas mais curtas por agora. Sabes, para ver como corre. Está bem. Ei, lembras-te daquela banda desenhada da Savage Starlight de que gostavas? Sim. O Tommy e eu encontramos algumas quando passámos por aquela escola no outro dia. Gostaste? Ah, sabe, não é bem a minha praia, mas... A doutora Daniela Star é bastante... Ela é brutal. O que ela faz ao Capitão Ryan naquele confronto fatal? Sim. Quero dizer, sem dúvida que mereceu. É uma boa reviravolta a forma como escaparam. És engraçado. Olha. Sim. Parece-me bem. Ei, Shimmer. Não, não é que estás inserindo. Lá está a loja de música. Sim, estou a ver. Sim, estou a ver. Vá está a loja de música. Vamos lá. Ah, reis. Queres ajuda? Eu consigo. Ah, acho que não podemos ir por aqui. O quê? Ah, porra. Antes atravessava este análogo. Ok, então, e agora? Bem, se quiseres podemos tentar ir pelo hotel. Eu quero. Vixe. Ah, andava à procura desta. Já valeu a pena vir aqui. Encontrei a carta de um herói raro naquela vala. Ainda andas a colecionar isso? Não sejas invejoso. Vou dar o meu melhor. É capaz de ser uma entrada. Achas que cabes ali? Ah, vale a pena tentar. Tenho cuidado. Yep. Passei! Espera aí! Está bem? Vês alguma coisa? Ah, à procura. Ah, olá. Olá. Impressionado? Não. Estás muito magrinha. Tens de comer mais. Tens de ter. Ah, olá.